Lembre-se pelo que nós voltamos Beleza, então Nossa próxima etapa é encontrar na volta O Shao Han conseguiu localizar onde ela está E agora a gente precisa voltar no Cosmodrome Para derrotar ela Bora lá Beleza, apertando M aqui Destinos, a gente vem aqui no Cosmodrome Na parte inferior E vamos fazer o assalto à Desonrada Esse sistema de jornada São jogados com até 3 jogadores As linhadas da colmeia prezam pela força Quando você e Shao obrigaram Navota a fugir Enfraqueceram a posição dela Ela deve estar desesperada por uma vitória para recuperar o que perdeu Esse desespero faz dela Uma ameaça no Cosmodrome e além Será um belo desafio para você, guardiã Cass e Maeve deram suas vidas para enfrentar Navota Não podemos deixar que seja em vão Não será Calma Calma Eu sei que não é fácil Sem nervosismo Concentra na mira Feliz então O objetivo agora É derrotar Navota Então, bora lá É derrotar o que estiver na frente aqui Liga o menor que estiver na frente aqui Boa Beleza Conseguimos avançar um pouco mais Opa Verdade Mais decaídos Briga É uma briga feia aqui Entre comé e decaídos Animais de atirando Animais de atirar Animais de atacados Im DigLife As specifically Particular Animais de atacantes Sim Digit Visual Já vem mais inimigos da colmeia Juvadores Fortes Não consigo matar Para Deu tempo Detectei sinais tensos da colmeia em uma instalação logo à frente Boa, Navota está reunindo o enxame Isso bem pode ser uma armadilha Aí é que está, nós levamos a luz onde ninguém mais consegue levar É, a Navota está encurralada agora Agora vai ter que enfrentar a gente Bora lá Observatório Celeste Beleza, a entrada está ali Se eu consigo puxar o guardaão E avançar um pouquinho mais rápido É, tem escravos aqui Cuidado Senão eles vão escutir Bora E finalmente chegamos Complexo de Júpiter Bora lá Na Boa E bora lá Na Boa Na Boa É a hora Hora de Inggar os amigos do Do Shao Han Eles estão, chegou a hora Uma dessas inimigos Tá com merda, aí ela vai aparecer de novo São 3 rodadas O 4 Aí ela Foi embora de novo Boa Beleza Outro lado Preciso de mais munição especial Da verdinha Agora vamos para a última fase de damage Não pode deixar passar não Boa Conseguimos matar na rua Boa Vamos voltar e falar com o comandante Zavala Beleza então, chegamos aqui a torre Vamos falar com o comandante Zavala e concluir a jornada Guardiã Beleza então A gente desbloqueou o modo assalto Lembre-se pelo que nós lutamos Somos guardiões Temos que proteger a última cidade Assalto Assalto são sistemas de PVE cooperativo, né? Que é a vanguarda Existem vários assaltos Existem vários assaltos Então É muito bom jogar com os amigos aí Beleza A gente desbloqueou o assalto Agora a gente vai pegar os contratos Para ganhar mais XP E poeira brilhante Poeira brilhante é o sistema de moeda aqui É um dos sistemas de moeda A gente vai pegar os contratos E vai ganhar uma quantidade X de poeira brilhante Lembre-se pelo que nós lutamos A gente pode usar A pura brilhante aqui no Eververse Você pode ver a loja por aqui Pela TES Ou segurando o tab E vindo em loja Aqui é um engrama que a gente ganha Bem inteleitório Aqui são os itens que a gente pode comprar Ornamentos, gestos Esse ornamento de uma arma exótica Uma escopeta Aqui é um gesto Sim, existem vários E toda semana muda O reset semanal é toda terça às 14 horas Também vende tonalizador Que é para pintar sua armadura Armadura, arma Nave, pardal E aqui está o local Onde você pode comprar mais coisas com poeira brilhante Olha esse veículo aqui Ele custa 2.500 de poeira brilhante Ornamentos Você não quer trocar armadura Mas quer trocar o visual dela Então você pode comprar também Aqui, ornamentos Aqui é quando você aparece Você desce da nave Você aparece com esse gesto E aqui os tonalizadores que você pode comprar Para deixar a sua armadura bem bonita E o jogo também tem sistema de passe de temporada Você vai avançando e vai ganhando mais itens Aqui também você ganha ornamentos Beleza então Nossa próxima etapa é falar com a Ikora Ray Bora lá Como é que você está? Como é que você está?